Sexta-feira de chuva aqui no Recife, já me organizando para começar aqui os meus serviços domésticos. Já coloquei um batonzinho, agora uma lavanda que já está na hora de providência a outra. E hoje, agora nesse exato momento, eu estou começando uma operação aqui no meu AP chamado Mofo Não, onde eu vou fazer a apreensão desse sujeito que estão aqui, ó, invadindo o meu AP e eu descobri Mofo aqui no meu closet, na minha bolsa de couro e numa roupa do marido. Então, se tem nesses dois lugares, deve ter em mais lugares. E aí, pessoal, hoje eu estou dando início a essa operação. Mofo, não. Antes de eu pegar aqui a minha bolsa e a roupa do marido, vamos lá na varanda para vocês verem como é que está o dia hoje aqui no Recife. Chuvinha, pessoal, aqui no Recife. Ó, então, está até aqui molhando aqui a minha vidraça. Vidraça essa que eu limpei ontem com tanto trabalho. e hoje está assim, ó. Então, com a chegada do nosso inverno que está chegando, traz o problema do Mofo. Casas e apartamentos aqui no Recife, né, a gente tem esse probleminha, pessoal. Então, vamos lá, galera. Vamos à operação Mofo Não. Cheguei no closet. Olha, a minha bolsa, ela está com um mofinho. Você está dando para ver, mas tem um mofinho, pessoal, nela. A bichinha é dentro de couro, ó, por aqui. Eu vou ter que limpar e colocar hidratante corporal nela, né? Então, já é aqui, ó, uma peça que eu vou limpar agora, nessa manhã, agora, exatamente agora. E ali, a roupa do maridão, ó. Eu já tirei aqui o plástico, protege, e esse blaze aqui, ele é um blaze muito bem trabalhado e eu mesma lavo. Então, ó, bichinho, pessoal, mofado, ó. Lava com esse blaze na máquina, não. Eu lavo na mão. Então, já faz muitos anos que ele tem essa beleza aqui, muito bem costurado, né? Foi comprado no Shopping do Recife. E ele está perfeito, já faz anos que tem, está aqui. Então, de vez em quando, eu lavo. E ontem, mexendo, aqui eu descobri o ovo. Então, vou ter que fazer, né? Um pente fino aqui em tudo, parede, enfim, roupas que não são usadas para eu começar a lavar, né? E limpar. Então, não tem para onde correr com essa história de mofo. Eu moro aqui no andar onde eu pego toda a maresia, toda a friagem da praia, né? Então, acontece isso, pessoal. Mais aberto que eu deixe, não tem para onde correr. Então, agora vamos lá para a área de serviço, para eu lavar e limpar a minha bolsa. Vamos lá. Nessa manhã, sexta-feira. Ninguém merece, morro em casa. Olha aí, pessoal. Já comecei por minha bolsa maravilhosa. Quando eu vou limpar, aí eu vou deixar ela secar bem. Aí, só depois é que eu passo o hidratante nessa bichinha, né? É um marido gripado e tendo contato com o mofo. Não. Aí, onde é que eu vou lavar essa roupa do marido? Aqui no canto. Só que antes eu vou fazer uma geral nesse tanque com a pasta cristal rosa. Eu vou deixar bem limpinho, brilhante, para depois eu lavar a roupa do marido. Aqui. Então, colocando aqui, ó, a bolsa em cima da minha máquina. E aí, depois eu vou tirar isso aqui, que é aquela proteção. Todo um olfato, pessoal. Então, eu vou limpar ali e já vou para fazer a lavagem da roupa do marido. Agora, antes do café. Para resolver logo. Mais uma vez, fazendo uso da pasta rosa cristal. Então, essa pasta, a indicação diz para colocar um local úmido. Então, eu tenho colocado ele sequinho, sem nada, né? Mas, o correto é colocar com um local úmido. Então, pessoal, lavando aqui. Para ficar bem limpinho, para eu colocar a roupa do maridão aqui dentro. Essa pia minha aqui, essa cuba, ela é limpa, né? Só cai água aqui da máquina. Mas, mesmo assim, a gente tem que lavar. Já que eu vou utilizar. Aqui, ó. Depois, eu volto com ela bem limpinha, estragando bem, para dar o brilho, tirar aqui o resíduo de sabão. Se bem que o meu sabão que eu uso na máquina é o sabão líquido, que é o mais recomendado para não estragar a máquina, né? Então, eu já tenho essa minha máquina faz muito tempo. Eu só uso sabão líquido. E a minha filha comprou uma máquina top agora, daquela que lava e seca. E o fabricante está mandando usar sabão líquido. Diz que o sabão, sem ser líquido, em pó, ele vai criando uma crosta. E aí, sim, vai estragando por dentro. Onde ele passa, né? Então, vou dar um grau aqui com a tal da pasta rosa. E depois eu volto para a gente lavar a roupa do maridão. Então, pessoal, já colocando minha aguinha aqui para encher. Se precisar, um pouco mais. Então, ó, o marido ficou tique com esse blazer aqui, ó. Maravilha. Foi no casamento do filho, depois ele usou em mais alguns cantos. Então. Ah, mas você poderia lavar na lavanderia, mas eu não quero, porque na lavanderia, eu acho que eles não lavam na mão, né? Então, já faz muito tempo que o lavo está perfeito. Principalmente, aqui o colarinho, ó. Que tem esse detalhe, né? Então, qualquer coisinha que é que acontece, estragam. Ele é muito... Bem, costura assim que é de marca, pessoal, né? Então, a gente pode sair lavando na doida. Então, sabão líquido. Tem que ter cuidado para não lutar muito, para não ficar com dificuldade para tirar. Aí a gente vai colocando aos pouquinhos, né? Então, já que é sabão líquido, vamos lá. Depois que eu tiro bem muito o sabão, aí eu penduro um cabide, né? Para não deformar. Então, eu penduro aqui na minha área de serviço. Não cabe depois que eu deixo escorrer bastante a água. Fica top, perfeito, né? Então, não vejo necessidade de eu mandar o bichinho lá para a lavanderia. Não deixo de molho aqui. Ó. Então, as outras vezes, eu lavei o sabão de coco. Mas, dessa vez, eu estou lavando o sabão líquido. Operação mofo, não. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou tirar essa água e vou colocar o meu sabão, né? Então, essa água aqui, ela está contaminada com o tal do mofo. Então, liberando. Aqui, ó. Colocando novamente. Eu lavo peça por peça. Então, deixa aqui escorrer. E eu já vou. A última é a calça. Que é mais fácil ainda, né? Dá uma fininha. Também, na hora de secar, ela seca o cabelo. Para não marcar e danificar a calça. Já vou. Já retirei bastante. Primeiro sabão agora. Eu vou para o segundo sabão. Dessa vez, essa segunda saboada, eu vou colocar o sabão com pouca água. Então, sabão bem concentrado. Até aqueles do samba, né? Então, pouquinha água para agora ficar bem forte. Aqui, ó. Beleza, pessoal. Ó. Delicadamente. Dá, ó. Maravilha. Eu vou fazer esse processo. Já vou fazer a retirada aqui do sabão, né? Aqui, ó. Beleza, aqui, ó. Delicadamente assim. Observando se o sabão atingiu todas as áreas aqui do tecido. Né? Para fazer a remoção desse mofo, pessoal. Então, eu vou aqui fazer mais um processozinho. Que é de ficar ali mexendo, mexendo. E eu já vou fazer a retirada. Desse sabão. Eu já vou. Olha aí, pessoal. Bom, já deixei, ó. Bastante tempo tirando ali o sabão. Eu tenho que me certificar que não tem que ficar sabão nenhum. Porque roupa preta, quando você lava e fica excesso de sabão, ela fica esbraquiçada. Nesse caso, como eu já tenho prática, eu deixo ali, ó. Lavando, lavando, pra tirar bastante, né? O sabão. E esse é um tipo de roupa que a gente não fica batendo, estregando, de jeito nenhum. Todo o acabamento dentro é feito na mão. Então, uma máquina, um, né? É, estregadinho que eu der, eu posso danificar. Vou deixar a costura aqui, ó. Toda feita à mão, muito bem feito. Os pontinhos, é, separadamente, na mesma proporção. Então, aqui, é uma roupa por. Agora, eu vou deixar escorrer. Vou pegar... Cabido, pra eu poder estender. Aí, eu deixo aqui sair, né? O excesso. Como é que eu tenho banheiros sobrando. Aí, eu também tenho um quartinho. Aí, eu boto ali no banheirinho, né? Ele, o cabidezinho pendurado na torneira. Muita gente abre, tem uma distância. Então, não mancha ali, ele fica escorrendo. Depois que escorrer bem, aí sim, eu coloco aqui na minha distância de pintura assim. Então, vou pegar um cabide pra fazer esse processo. Mostrando agora pra vocês. Aqui, ó. Já coloquei aqui o cabide. Joguei mais uma aguinha. Pra que a ajuda do Nagano tiver algum amassado, desamasse. Não estreno. Só coloco assim e deixo escorrer. Onde eu vou colocar agora? Lá no banheiro. Pena que eu não vou poder mostrar, porque não tem espaço suficiente. Eu tá com a câmera, né? O celular. E mostrando. Pronto, pessoal. Aqui eu boto direitinho. Né? Depois... Que eu coloco ali. Eu, de vez em quando, dou uma olhadinha. Pra ver se, já que eu vou deixar a janela aberta, não mudou. Aqui é a posição e marcou a roupa. Tirando do cabide direitinho, né? Então, é isso. Minha bolsa aqui. Já passei várias vezes. Aqui, ó. Agora eu vou colocar lá na varanda. Chegou um solzinho. O sol tá, né? Subindo e aparecendo. Já apareceu. Bota o lado que tem uma quinturazinha. Depois de secar, não é direto no sol, não. Só a pintura, né? Então, pessoal. Eu vou agora pendurar. E a operação é executada com sucesso. Agora, depois eu volto pra gente finalizar esse vídeo lá na varanda. E a calça eu vou lavar em seguida. Quando eu finalizar o vídeo. Então, já vou colocar ali, já volto. Agora, pessoal. Vamos lá na varanda. Pra eu finalizar esse vídeo. Depois é que eu passo o creme de pele. Mas só depois que eu tiver certeza. Que isso aqui tá bem sequinho, né? Já que eu coloquei várias vezes aqui, ó. Essa flamelinha aqui úmida. Vamos lá. Abrindo aqui, pessoal. Já na varanda. Abrindo aqui o meu janelão. Pra o vento circular. Então, essa época de chuva, a gente tem que deixar o apê a casa, né? O vento circulando, exatamente pra evitar esse probleminha. Quando isso aqui, basta esfriar aqui no Recife. Que a gente tem esse problema de mofo. Então, o sol saiu. E, ó. Céu parcialmente limpo. E é isso aí. Então, bom dia, bom dia pra todos. Operação com sucesso. Executada hoje aqui. Mofo? Não. Ha, 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 ha.